Mas só que nem tudo são flores, a autofagia não está disponível o tempo todo no nosso organismo Então quando é que a autofagia está disponível? A autofagia só é ativada quando o nosso organismo está em risco de vida por falta de nutrientes E o que seria esse risco de vida por falta de nutrientes? Justamente os períodos que nós não nos alimentamos, que ficamos períodos sem se alimentar O famoso jejum Quando praticamos o jejum, nós estamos ativando a autofagia Como no jejum a gente não está consumindo nutrientes, então a gente está em risco de sobrevivência por falta de nutrientes O nosso corpo tem que sobreviver Então ele vai ter que tirar esses nutrientes de onde menos precisa E de onde é que menos precisa? De mucos que existem no nosso corpo, fibroses como cicatrizes, células mal formadas como eu já citei Vai pegar também de secreções, gorduras no fígado Então em resumo, a autofagia vai servir como um desintoxicador para o nosso organismo Retirando tudo aquilo que não é necessário Utilizando como uma fonte de nutrientes, uma fonte de energia para ele E reestruturando as células que não estão muito bem formadas Vão deixar elas otimizadas e prontas para reuso E aí E aí E aí E aí E aí